Oi de novo! Então gente, eu estou aqui agora para falar sobre um assunto muito importante. Aqui em Goiânia, todo ano, há um evento no Estádio Serra Dourada, pelo Estádio da Cidade. Chama-se Conferência dos Radicalhos Livres. E essa conferência vai ser maravilhosa. Eu estou aqui para convidar vocês para poderem vir, porque vai ser imperdível, gente. Todo ano é imperdível, né? Todo ano. E esse ano vai ser... não vai ser diferente. Eu não lembro de cabeça as pessoas que... os artistas que estarão lá e nem os preletores. Mas eu sei... eu só lembro que vai estar o André Baladão, os Radical Spence, sempre que está lá, é Digital Edge, eu não tenho certeza. Como eu não lembro, para poder fazer a propaganda para vocês poderem vir, eu vou para o Trilha agora. Assista! Acesse o nosso site... Acesse o nosso site... Acesse o nosso site... Então, se você gostou do trailer, eu espero que você venha até o site Serra Dourada no dia. Não tem desculpa. Se você não é de Goiânia, não importa, gente. Vão ter caravanas de todos os estados do Brasil e essa conferência é internacional. Virar uma banda dos Estados Unidos, eu acho que é dos Estados Unidos, não sei. Onde ela irá tocar também no dia. Então, eu espero que você compareça. Espero que você vá, gente. Eu vou. Ano passado eu fui. Esse ano eu vou de novo. Todo ano dizem que é muito bom, né? Pelo menos ano passado foi. Ótimo. Eu comecei aí no ano passado. Primeira vez que eu fui ano passado. Então, foi dado o convite e a todos os vídeos até o dia, né? Eu estarei alertando todos vocês sobre esse evento. E também cada estado, cada estado, não, cada região do país. São cinco, né? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Cada estado, cada região, Oxente, tem uma cor de camiseta definida. Mas também tem a preta que é nenhuma região, entendeu? Eu não lembro de qual. Um beijão pra vocês e esse foi um aviso aqui no Mercantil. Goodbye. E aí 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 Obrigado.